A felicidade de ter seu carro novinho é uma das melhores que podemos ter. Em contrapartida, o desespero de não encontrar seu carro após estacioná-lo na rua chega a ser agonizante. Mas esse problema pode ser bem evitado agora com este alarme post. Ficou interessado? Então confira seguir tudo o que o CyberTX360 é capaz de fazer. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o William e estamos trazendo hoje aqui pra vocês o alarme post-fundo CyberTX360, um dos alarmes bivolt da POSP. Poder ser instalado em caminhões ou carros, 12 e 24 volts. O kit completo conta aqui com chicotes, sirene, centralina e dois controles. Vale lembrar aqui, um controle bem bacana é o PXN74 e o DPN74. Como é que vocês vão saber quem é quem? Porque um deles é presença e o outro é um controle convencional, tá gente? O PXN74, ele é este pretinho aqui, ó gente, ó. E o acinzentado é o DPN, com presença convencional. Pra não ficar confundindo na hora quando vocês estiverem levando o controle, saber qual é o presença e qual não é. A gente circula com bateria, manual e todo o kit pra você poder instalar seu alarme completinho aí no seu carro ou caminhão. Lembrando, os dois controles, eles contam com tecnologia anticlonagem e ASIC. O TX também conta com uma função modo assalto por presença. Em caso de assalto, você pode ativar o alarme com a ignição ligada, deixando o veículo se afastar do seu controle remoto. As setas do veículo piscarão e a sirene dispara e acontece o bloqueio progressivo do motor de partida ou a bomba de combustível. Lembrando que a fabricante recomenda o bloqueio do motor da partida em automático, tá ok gente? Além disso, através do alarme, você pode ligar e desligar o som do seu carro. Ele conta ainda com função pânico, né? Pressionando o botão, liga o controle remoto por 5 segundos ou pressionando o botão pânico no aplicativo Positron. Outras funções interessantes são as de pisca setes para localização e aviso da lanterna e do farol caso eles estiverem ligados. E o alarme conta ainda com duas saídas auxiliares, que podem ser usadas para acionar a descida dos vidros elétricos ou a abertura do porta-malas. Acendendo os faróis do veículo e etc. Bom gente, espero ter ajudado. Se puder, curta e comenta o que você achou desse vídeo. Também já deixa sugestões do que vocês gostariam de ver aqui no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo e é apaixonado por carros como nós, se inscreva e clique no sininho para estar sempre atualizado com a gente. Toda semana vamos estar trazendo informações e conteúdo de qualidade aqui no canal. Ficando por aqui gente, muito obrigado por ter visto esse vídeo. Continue com a gente, um abraço e até a próxima.